Bem-vindos, meus queridos! Estamos aqui em mais um vídeo, depois de tanto tempo. Mas é um pedido que já estava rolando aqui. O que é metodologia? Kreutzer, vale a pena de ser feito? Então, qual é a questão aqui? A gente sabe o que é metodologia, a gente sabe o que a gente está estudando quando a gente pega um livro. Esse foi o meu problema inicial com Dunes. Porque eu tinha o livro, as notas. E as notas estão escritas lá. Você falou, legal, vou tocar isso. E aí, como você faz aquilo? É para tocar leve, rápido, devagar? Como que faz o dedo? A gente tem essas dúvidas. Então, como que eu aprendi o Dunes? Eu aprendi Dunes tendo aula com professores que foram alunos, de alunos de Dunes. Já faz um tempo, pegar um aluno de Dunes seria mais complicado. Mas alunos de alunos e livros que alunos de Dunes escreveram explicando detalhadamente o que era. Dunes não escreveu um tratado de como ensinar. Ele tinha um material de apoio dele que ele dava aula para os alunos. Mas os alunos sentiram essa necessidade de mostrar o quão genial era Dunes. Então, quando você pega o Daily Dozen, tem algumas explicações lá. Quando você pega o Opus 12, o livro maior, o mais famoso do Dunes, você tem aquelas coisas lá e você fala, legal, mudança de posição. Mas espera aí, devagar é rápido, é lento. O dedo bate, o dedo não bate. Levanta rápido, cai rápido. Bota a pressão do dedo, pressão do mínimo, pressão. Roda o que é rodar, o arco. Tem muitas dúvidas. E essa é a questão da metodologia. Então, se você pegar os livros de Dunes, todos, e fala assim, ah, legal, eu vou sair estudando isso. Eu vou fazer Dunes, eu vou abrir o livro e vou mandar a aula. Se você for genial, captar a ideia no ar, lindo. Se você só está tocando de acordo com o que você já sabia, e talvez o que você sabia não era o correto, aí você está com um problema. E aí você pode cair num penhasco mesmo. Então, a gente precisa saber como fazer as coisas. O que é um marteleiro? Como que se faz um marteleiro? Qual que é a pressão? O que você puxa? Qual a velocidade? Isso é interessante saber. Então, qual que é o problema de estudar o Kreutzer? Estudar o Kreutzer é o problema que, por exemplo, o número 2. Ok, você tem o estudo número 2 de Kreutzer. O que você faz com isso? Você vai tocar. Então, você vai pegar e você vai... Você está fazendo aqui no meio, com pouco arco, com mais arco, no talão, na ponta, na corda, saltado, martelé, detaché, sautier. O que você vai fazer? O que você vai estudar? Ah, eu vou tocar esse estudo. Cara, talvez pegue algum trecho das sonatas de Bach. Eu acho que é mais bonito do que essa peça do Kreutzer. Ah, tem esse estudo aqui que está escrito marteleiro. Você sabe fazer o marteleiro? Você sabe o que você está buscando? Você sabe como que você está colocando os dedos aqui para... Para fazer marteleiro no talão? Qual a velocidade que você vai treinar? Por que você vai treinar isso? Qual a escolha? Então, se eu só tocar... Talvez acertar o marteleiro ou não. Por que eu estou fazendo isso aqui? Tem tantos. São 42 estudos. Você sabe o que fazer? Você sabe o que você está buscando? Essa é a questão. Saber por que você está fazendo. Então, eu, por exemplo, eu digo que eu não estudo mais violino. Eu não estudo daquela forma que eu estudava anteriormente. Que ia chegar assim e falar... Deixa eu abrir. O chefe chegou para o zoom aqui. Ok, deixa eu pegar agora... Abri o flash. Aí tem umas notas erradas no meio. Tem uma coisa que aconteceu. Eu estou correndo, né? Porque eu fiz aquele meu cronograma. E eu botei... Eu tenho que fazer o chefe de copos 1. O opos 1 parte 4. Eu tenho que fazer o flash. Eu tenho que fazer pelo menos os arpejos. Eu tenho que fazer esse daqui. Eu tenho que fazer a cromática. E eu estou andando e estou fazendo isso daqui. Estava bom isso daqui? Qual foi o objetivo? O que eu quis trabalhar nisso daqui? Quando eu peguei o flash. Quando eu peguei o chefe. Eu estou usando o quê? Eu estou usando o arco inteiro. Eu estou usando uma parte. Eu estou fazendo... Que golpe. Eu estou sabendo como começar. Eu estou... Fazendo um outro tipo de ataque. Eu estou treinando também. Começando com o arco ao contrário. Por que fazer isso? Eu estou colocando o vibrato. Minha mão está... Ou ela está aqui... Numa postura mais correta. Ela está relaxada. Então você vê. A gente faz muita coisa. Sem dar a devida atenção. Porque a gente acha que... Fazer... Vai nos trazer coisa. A gente acha que... É como... Sentar numa bicicleta ergométrica. Lá na academia. E ficar pedalando. Enquanto você assiste... Algum seriado. Alguma novela. Vai falar... Estou queimando gordura aqui. Está valendo. Aqui a gente precisa mais do que isso. Então... Eu acho que o Kreutzer... Tem estudos interessantes. Tem coisa que vale a pena. De fazer. Mas você tem que saber como fazer. Por exemplo. Você vai pegar os estudos... De trinado do Kreutzer. Porque tem um monte lá. Como que você vai treinar aquilo? Você sabe. Você só vai fazer o que está lá. Teu dedo está batendo. Ele está saltando. Aqui você está usando... Que tipo de arcada? Então se você pegar o livro de trinados do Dunes... Você vai treinar... O relaxamento dos dedos na corda. E... O seu dedo sempre caindo, relaxado. E eventualmente você vai... Batendo o microfone. Você vai treinar isso para todos os dedos. Para cordas duplas você vai ter... Uma desenvoltura. Reifetz era famoso por estudar treinado todo dia. Porque ele sabia como estudar treinado. E aí você pega um Kreutzer e vê um... Você escolheu o golpe e você sabe como você está fazendo. Se não está bom... Você sabe. Você viu que de repente você está... Tensionando a mão. Dá uma mordidinha. E vai relaxando e vai treinando com os outros dedos. Mas você sabe o princípio de funcionamento. Como chegar naquilo? O que trabalhar? Se você tem isso... Aí você pode fazer o Kreutzer. E é o que eu digo. Como eu não estudo... O que eu faço? Quando eu quero gravar uma peça para vocês... Quando eu tenho que tocar uma peça de orquestra... Eu vou e começo a tocar. Então... Ok. A posição da mão. O vibrato. A afinação do Mi. Já caio com todos os dedos. Para a mão ficar mais relaxada. E eu tenho uma... Uma escalinha aqui. Meu ponto de contato. Meu braço está baixo. Ele está na altura ideal. Eu quero fazer um... Como que eu faço a mudança? Como que a minha mão chega? Da primeira para a terceira. Qual que é a afinação aqui? O Ré? Como que está meu... Meu relaxamento dos dedos? Como que está esse meu golpe? Ele está na corda? Ponto de contato? Deixa eu treinar isso ali. Como que eu mudo? Para pegar esse sol. Então vocês veem... Todas essas questões... Eu tenho a noção de como resolver. Eu sei como trabalhar isso daqui... Para consertar. Para ir melhorando. Então... A hora que eu pego a peça... Ela está uma desgraça. Aí eu... Vou consertando. E eu conserto isso... Rápido. Porque o violinista não vai pegar qualquer peça. Talvez os top, 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 top... Eles pegam um lenho... Já está tudo afinado. Porque eles estão tocando horas por dia. Eu não estou tocando horas por dia. Mas eu sei como resolver. E eu resolvo aquilo. E conserto aquilo. Em pouco tempo. Então... Eu não preciso pegar os estudos de Fiorillo. Talvez se tem algum que eu goste... Que eu acho musicalmente interessante... Eu pego ele lá. E faço trabalho. Se não... Eu prefiro pegar um bar. Eu prefiro pegar um concerto. Você está com vontade de aprender o cachaturiano. Pega o concerto de cachaturiano. E vai lá. Qual que é o golpe? Ops. Melhor com o primeiro dedo? Ok. Você vai entendendo. Onde que está o melhor som? Afinação. Está subindo. Está barulho. Está barulho. Está barulho. O vibrato precisa acertar. Relaxar os dedos. Não deixar o dedinho aqui. E é isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham entendido... Por que do Dunes? Por que de metodologia? Por que saber o que fazer? E não só... Ah, eu fiz o Kreuzzer inteiro. Eu abri o Kreuzzer e fui tocando todo dia. Você tem coisas melhores para fazer com o seu tempo. Um grande abraço, gente. O que agora é o mais? Vamos lá.